Em outubro tem eleições. A gente tem que votar consciente. É o nosso voto que vai mudar o país. Isso tudo é verdade, mas isso a gente já tá cansado de escutar. O que ninguém nunca fala é como que a gente pode escolher um candidato. Mas fica tranquilo, relaxa, que eu vou contar como eu escolho os meus. Claro que eu não sou dono da verdade, então deixa aqui nos comentários se você escolhe em quem vai votar de um jeito diferente. O primeiro passo é definir quais valores você considera essenciais. Proteção ao meio ambiente? Melhorias na educação? Priorizar a segurança pública? Depois disso, eu escolho uma candidata ou um candidato que represente esses valores que eu acho importantes e começo a pesquisar tudo sobre ele. Carreira, vida pública, esse tipo de coisa. Se tudo estiver ok, é hora de pesquisar sobre as propostas dessa candidata ou desse candidato. Estão de acordo com o que eu quero? E a pessoa é filiada a qual partido? Pronto, com essas informações, eu já tenho uma ideia em quem vou votar. Claro que é muito importante também ficar atento às notícias, né? Vai que o cara tá metido num escândalo. Aí, com esses passos, eu me sinto preparado pra votar. Em outubro, não deixe de ir às urnas. Todo voto conta. Tchau, tchau. Obrigado.